Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ah, escapou! Olha eles aqui, olha eles aí, olha eles aí, coisa linda, olha quantos! Opa! Uia! Uia! Rapaz, é grande! Esse é grande! Esse é grande! Nossa senhora, olha quantos characos tem aqui embaixo! Ah, escapuliu! Nossa senhora! Não termina de passar a charela não! Agora vamos pegar um desses. Deixa eu só limpar a lente. Pegou! Pegou! Pegou garoto! Se acalme rapaz! Se acalme! Não! Talvez seja a charela azul! Acho que é a charela azul! Não! Charela normal! Charela normal! Charela normal! Está na mão! Olá Frederico! Vamos embora garoto! Não precisa molhar tudo não! Vamos embora! Claro! Tome aqui! Se está naquela! Tome aqui! Tome aqui! Tomek! Estou aqui! Tomek! 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 Estilo! Tomek! 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 Oh, venha, 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 rooster, não, da rooster não, o ahu. Que loucura, velho. Vamos sair daqui, vamos sair daqui, caraca, não quebra minha vara não, filho. Sai daqui, vamos sair daqui, que quebra. Tá mudando, os bichos estão entrando no Popper agora. É aqui que a conversa fica. Vamos sair, vamos sair. Vamos pro meio, vamos pro meio. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Achei que era um rooster, cara. Já tinha dois peixes gigantes. Olha só. Esse alicate não foi aprovado no teste dos peixes grandes. Aí, tá na mão, depois de três dias. Rapaz. Ah, tem que tirar essa câmera da cabeça, peraí. Sei que a posição deve tá boa, mas... É? É? É. É. Tchau, tchau.